Elon Musk compra o Twitter por 44 bilhões de dólares O Twitter aceitou nesta segunda-feira do dia 25 a oferta de 44 bilhões, cerca de 214 bilhões de reais feito pelo bilionário Elon Musk para comprar a rede social A decisão ocorre após o conselho de administração da empresa recomendar a transação aos acionistas A aquisição, uma das maiores da história corporativa, pode tornar Musk um barão das redes sociais com o poder de controlar o que ele mesmo definiu como, abre aspas, parça pública de fato do mundo, fecha aspas O bilionário que se descreve como um absolutista da liberdade de expressão argumentou que tornar a rede social uma empresa privada seria uma forma de garantir a livre circulação de ideias Mas e você, gostou dessa notícia? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho